E aí pessoal, aqui é o Matober, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play, nossa partida aqui de Armelo Multiplayer, tô aqui com alguns inscritos jogando, esse aqui provavelmente vai ser o último episódio dessa partida, tô aqui novamente com o Paulo, Arthur, que eu acho que o nome dele não é Arthur, é Marcos, mas o nome dele escreve é Arturia, então eu vou chamar de Arthur, e o Fogo Extreme? E aí? E aí? Ah, você, eu ia jogar uma nevasca, nossa, falha nisso aí, eu jogo, por favor falha, que é azar, falha, opa, opa, Se vencer COVID-19 então o Fogo Cadê do Dia? Calma. Oh, calma. Oh, projected de volta Foi estas mostradas fiscais? Não, mas o clique pode subir. Mas ele cortou, de novo, ali Cura aí Não é domingo. Deixa eu ir, é bom morrer ali. Não morra Ah, essa carta não importa não é bom morrer sim Que palhaçada mesmo посdure me dá um abraço me dá um abraço se liga quantos dados ele vai ter vários não e ainda é 4 por isso que eu odeio corrupção nossa mas você também não está muito atrás 12 dados opa parece que o cara com 2 de vida está muito confiante quer virar corrupto mesmo ele vai se matar ele vai se matar vai me mata não pega isso você quer matar ele né seu personagem legal mas vai ficar agora você está com 5 eu ri ah não olha olha agora peraí corrupto caramba e agora você tinha só 2 desculpção é que aqui tem a bruxa é se ele se morre ele morre agora é eu sei cara eu posso me matar com usando magia aqui ó pode tirar minha magia aí pode tirar minha vida pode tirar minha magia aí eu não tenho espaço pra colocar esse negócio né não furtividade tem isso aqui ah não está servindo é só se eu me mover ou se eu jogar uma carta também não só se mover só se montar ué ué zoxa pereceu ah não zoxa por que você ia morrer ah não sou eu que morri você tinha um de podridão eu tenho um de podridão aquela minha armadilha te deu podridão af velho eu não vi que eu tinha um de podridão eu estava jurando que eu estava limpo isso teria mudado as coisas olha como é que eu sou uma pessoa bondosa olha como é que eu sou uma pessoa bondosa você é muito bondosa ai peguei o primeiro prestígio caralda uuuh vamos ver ai sim vamos nessa deixa eu ver ele está com sede de prestígio hein galera se matar ele eu acho que diminui ué se matar ele por mais 3 vezes eu acho que eu vou vou mudar a estratégia de mas agora que vocês ganharam prestígio me devolva ai por favor não obrigado bom senhor você roubou um de prestígio ai você ganhou um de cada ah droga maluca filho da mamãe quando o cara é ladrão assim é uma coisa escra pô eu quero jogar com a minha classe aqui não cara tipo cuida mais hein não quer me dar um abraço não é? deixa eu ver que ele tem corrupção aqui eu tem é claro ender tem tem cara ele está com 10 prestígio 10 prestígio é esse anelzinho dela é roubado hein e 6 cartas o alto perigo espirito vai ser perigo será que ele tem sorte? não opa opa mas ainda assim 4 de vida 6 de 6 de inteligência 10 de prestígio ele está do lado do rei ali mas que coisa o que eu vou ganhar se eu for pra lá? velho ah já esqueci o que eu vou ganhar na minha missão eu eu sei o que eu vou ganhar mas eu nunca vou chegar na minha missão ah eu acho que eu estou bem cara acho que é um mito opa sumonou um rato tem outro cara ah não tem nossa oh perdão ferida da lua mas a gente não está de manhã não é deixa eu ver que cara você tentou matar ele pra depois usar um pacto da aliança não você não vai tentar matar ele né não bom eu tenho 3 você não fez nada ele ganha tá ligado é então essa é a ideia mesmo tipo ah dane-se velho nossa dane-se cara nossa senhora vai 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 boa sorte vamo lá cara se você morrer pra ele você tá ligado que você vai dar mais prestígio do que o normal né eu sei não vai dar mais opa nossa só de carro ele já tem quase tudo mas o rei também tem ele pode ganhar vida não pode o rei tem alguma situação que ele ganha vida opa se você morre se você morre pra ele você vai voltar com ele ele morreu opa alguém ficou ali dentro né ela acha que só vai chegar um guarda e vai te matar no mínimo calma vai que né tipo eu já perdi tá ligado se eu não fizer nada vai ser é essa é a ideia tipo nesse tipo de jogo se você chega nessa situação e alguém tá claramente na frente assim você tem que arriscar né porque o meu mestre ficou muito horrível cara é perdão aí mas tá de dia não tá agora? tá 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 beleza eu acho ué ele não me... ah é eu tô amigo quando eu faço deixa eu ver aqui vamos ver deixa eu ver aqui vamos ver olha não pode ser aqui não pode mas por que que você tá com furtividade tem alguma carta? é a capa do Harry Potter é o equipamento dele furtividade na furtividade de noite evadire furtividade né nem só furtividade nossa evadir também ok ah coelhinha fica aí coelhinha coelhinha do coração se ele seja boazinha o rei tá com dor nossa é tipo se eu conseguir me defender da coelha talvez eu tenha mais chance no próximo plano quem sabe é só uma virada dessas hein zero de prestígio zero de ouro zero de não mas se ele te matar eu vou ir atrás dele relaxa como é que é? perdão eu vou tomar aí acho que esse vídeo deixa eu pegar pior que eu tenho um de podridão né ah mas eu vou dar só um pra ele bora ver se eu matar um nefast que eu vou ganhar mais um de podridão por isso que é legal ficar convocido né tem que recuperar a vida brosque brosque Tem que formar um bag, cara, pra mim, então... Tô na bag. Eu só tive carta ruim, tirando a parte que o quê? Me roubaram minhas cartas? Roubaram o único machado que eu tinha equipado? O que será, né? Né? Boa! Nossa senhora! Nossa! Ok, né? Cara, já não tá bom de bater nele, não? Pô, que acho que é assurrar o bicho mesmo, hein? É isso. Esse aí tá com ódio no coração, cara. É isso. O que eu ia fazer era com o rei, né? Mas... Mas... Você pode querer chegar lá. Como não encarar contra o rei, você vai nele... Aí você perde a maioria dos lados pra ele. Agora está no rei. Dois de vida. Tem o rei. Ah, nossa. Dez. Embrace darkness, heróis. Nossa! Embrace black faces. Pô, o que é que eu saio aqui pra trás, cara? Pacto de aliança? Isso foi legal, cara. Temos que ter esperança, né? Né, cara? Nossa. Temos que ter esperança morrer assim, é uma coisa bem escrota da real. Controlando. Velho, você tá com quanto de prestígio já? Tipo, uns doze? Treze. Treze. Nossa, cara. Eu fiz merda. Ah, lobão. Só chance, cara. Quem é isso? Ah, lobão. A chance do lobão de ganhar são bem poucas, pequenas. Lobão tá onde? Tendo na parte que eu tô me dando uma de ataque suicida, mas... Me dá vida aí, se você tiver. Ah, cara. Eu tô tentando aqui, tá ligado? Ok. Cara, a bruxa é uma carta muito suicida. Se você não tiver magia, você usa a sua vida. Ah, cara. Tipo, eu não vou ter como ganhar isso, tá ligado? Então, vou a sorte aí. Nossa senhora, gente. Eles são fodos. Nossa, nossa, vai. Regeneração, bobo, bobo. Calma aí, calma aí. É a única coisa que eu tenho de ganhar só é uma coelha. Tá, eu vou deixar um ponto ali pra ele não entrar lá. Pessoa escolhendo quem que vai ganhar. Que triste. Ah, cara. Eu perdi, mano. Esse é o mundo que a gente vive hoje em dia. Uma coelha que não pode. Praticamente você representa o mundo que a gente fica. Os longos predadores que tem que ganhar, né? Claro, claro. Invade aqui um cara, né? É isso? Ele usou algum tipo de magia? Não. Isso aqui não vai custar nada. É, não usou nenhuma. Ah, que merda. Uau. Licença. Vamos ver essa armadilha. Não, não. Tá tentando. Menos pontos de vida, menos pontos de ação. Isso aqui eu não quero essa carta. Vamos nessa. Vamos ver. Me dá uma lua, por favor. Lua, lua. Ah, esqueci que agora o sol não mexe ainda mais. Vamos parço. Vamos pra cima. Ah, tá. Mendo assim, 12 de prestígio que ele tem. Agora ele vai lá matar o rei, viu gente. O ruim é que quando você mata ele assim por magia, você não ganha prestígio não, né? Ganha sim. Ganha, ganha. Ah, velho, eu trolei, eu fiz medo. Nossa, não acredito. Ah, sou eu e eu tô aqui moscando. Ah, acho que a passagem está aberta. Ainda fica ali. O bom é que tem os benefícios ali segurando ela. Queria ver se ele nasce um pouquinho mais pra frente e ele ficasse exatamente na porta. Não é, cara, tem dois ali na cola. Tem medo desses bichinhos, não, senhor. Ah, vai lá, então. Quero um bom macho aí. Vai lá neles, relaxa que você chega aqui. Vai, cara, é easy. Cara, tem um perigo aqui. Impossível ganhar isso aqui. Pelo menos eu vou queimar as cartas. Nossa, que susto. Por um momento eu achei que eu ia. É o metal ali. É o metal ali. Secret rate. Oh, oh, oh. Momento ladrão. Mais um dia de vida pro rei. Eu tinha uns dois turnos, né? Velho, seis. Não, eu tô com seis, o cara tá com onze. A possibilidade de virar isso é impossível. É, então, o único jeito de você ganhar é ganhando mesmo, em vez de deixar passar. Rei e o líder ganham mais um de vida. Ai, 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 ai. Sério? Mais um de vida pro rei? Mais dois, dois, dois. Pô, aumenta o tempo do jogo. Ótimo, ótimo, ótimo. A outra opção é ajudar ele a ganhar também. Metal, você tá encaminhado de segurar ele aí. Boa sorte. É, o que eu vim tentar fazer, tipo... O metal ali no meio dos dois, tá ligado? Bom, 3x1, vai. A gente é brasileiro, então não vai fazer diferença. Né? Nó, acho que vai. Mesmo em 3x1, a gente vai perder. Não, tipo, eu... Tem uma possibilidade remota de ganhar o jogo aqui, mas... Remota. Eu também, cara. Se eu não tivesse me corrompido, eu poderia ir no rei, mas... Saca? Eu vou chegar lá, o cara vai ter nove de podridão, eu vou ter cinco. Você vai dar uns cinco dados pra ele. Ai, ai, ai. Ué, cara, tá cheio, né? Nossa, seguidor. Ai, ai. O cara não já tá lá. É, agora pra colocar o último seguidor que tava faltando no grupo. Retira uma carta de feitiço cada vez que você joga. Nossa. Retira uma carta. Também é óbvio, tá ligado? Nossa. O cara pega full perigo e coloca aí no mapa. Tá cheio de carta. Oh, é claro. Você jogou um perigo ali? O que você fez naquela floresta? Neva podre. Mas não tá com símbolo de nada. Ah, tá. Tá aqui embaixo. Ah, pensa. Engraçado que devia ter uma... Bandeirinha, né? Sagume da vida aí. Armistice. Ah, vamos lá. É, sagume da vida. Se você tiver a carta de vida vai ajudar muito aí. Nesse dado momento. Tem que tentar também, né, irmão? Paula. E aí, rapaz, aí você encerra o meu jogo. Você tá tirando os perigos pra ele também. Se você sair daí depois do perigo vai ser ótimo. Mas você não vai conseguir. Pô, trolo aí. Aquela dali ia cair só o que eu vi, hein? Trolo aí. É, fala que você morreu. Isso? Boa, jogou muito bom. Agora ele tá sem armadilha, tá ligado? Vai na fé agora. Mais de vida, vai, vai pra boa. Não, não, não. Tá, você tem cinco de vida, seis prestígio. Não. A gente fica aí e chá, tá ligado? Ah, vai. Não vai. Nossa. Ô, mais de falta, hein? Fala que isso aqui tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Não, ele já tirou o perigo pra cima. Agora deixa eu ver. É, vai ser um puta suicídio pra isso, então. Metal, segura ele aí. Vai na fé. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O único medo da gente ganhar o jogo é ganhar o jogo. Ganhar isso, ganhar isso. Isso ia não morrer, né? Cara, eu vou muito perder. O que é isso, cara? Você vai ganhar. Você tem que só atingirar. Vai ganhar isso, cara. Vai ganhar isso. Aí, tipo, o Lato, o rei mata ele, tá ligado? Não tem graça disso. No mínimo, é empate. No máximo, não. No mínimo, ele mata o Lail. Ele tem oito. No máximo, não. Eu acho que isso é errado, tá ligado, velho. Você tem seis de ataque, o rei tem sete. Ele vai ganhar seis dados extras. Tem que dar muita sorte. Tem que dar muita sorte. Tem que matar esse rave. Cinco. Tem que dar cinco. Cinco. Você não tem... Ah, eu tô olhando um negócio errado. Eu vou chegar na batalha, o cara vai ter onze dados. Faz isso não, Metal. Metal segura. Ou o Metal se mata, ou ele se mata, tá ligado? Não, 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 não. Valeu! Isso me ajuda muito! Eu acho que não, seu objetivo é matar o rei, não sobreviver. Mas, cara, meu escudo reflete. Sim, cara, ou seja, ele ganhou. É todo o escudo, não é? É todo o escudo, é meu fácil. Todo o escudo ele reflete. Ah, são só os queimados. Ah, é verdade. Não, quando ele chega a queimar o escudo, ele vai efetir, tá ligado? Ou seja, se ele tiver card de escudo, ele queime. Quatro cartas de escudo, valeu. Quanto a gente ganhou, né? Na real, vou descartar, vou ficar com três cartas de escudo. Ah, mas se tiver essa. Ah, isso é bom. Por favor, esse não é o horário que os guardas atacam, né? Mais três. Não, acho que é só de guia. É, na aurora. Eu vou usar essa carta. É, se a câmera ficar sem mim, eu vou fazer isso. Pra cima. Droga. Opa. Quero ver essa. Cara, você acha que com quatro de vida eu ganho? Ah, cara. Eu acho que sim, cara. É, eu espero que você perca. Cara, se for empate, você ganha, eu acho, também. Não, se for empate, quem ganha é o líder de perfil, gente. Tomou um B&M. Ah, nossa. Cara, tipo, eu pretendo saber o ponto, cara, se você ganha alguma coisa que eu acho. É, me dá a vida aí, por favor. Ou se eu seguir uma outra coisa, vai ser bom matar. Tá vendo? Não. Nossa. Não. Ué, mas... Não. Muito bom, boa. Não sei, vai ser que você quer ser auto-vendente. Ah, cara, tem uma cartinha aqui pra te ajudar, tá ligado? Vai logo, então. Ah, cara, tipo, eu não vou ganhar, tá ligado? Essa coelhinha me roubou, tá ligado? Eu não quero que ela ganhe, tá ligado? Não, não roubei nada, eu sou uma pessoa honesta, manhadora. É, honestamente, nada, tá ligado? No começo da primeira partida, o cara ficou roubando o dinheiro de todo mundo. É, tipo, aquilo me roubou, cara. Depois chegou e roubou o prestígio de novo, velho. Cara, se eu tivesse ouro naquela parte, tipo, na parte de cima, tá ligado? Eu conseguia pegar o objetivo e ir pra lá, tá ligado? O doelinho que se errou muito, velho. Agora, tipo, eu não posso subir, tá ligado? Passou eu. Cadê o que tá? Eu ainda não sei, cadê eu. Aperta espaço pra ver se vai pra você. Aperta espaço. Espaço não vai pra mim, não. Ah, não. Ah, eu tô um abaixo de onde eu achei que eu tava. É porque tá muito apagadinho. Cadê o saque? Ah, tá ali. Ele morreu. Se joga ali nessa poeira aí, eu acho que cê dá, dá no você mesmo. É, claro. Cara, ele não é louco, tá ligado? Ele é louco, sim. Ah, não é louco. Pega o negócio, pega o negócio, pega o negócio. Ah, não. Não, desisto que é a pedra de espírito. Não, desisto. Prefiro o nefasto. Esse vai aumentar mais um de prestígio, vai fazer muita diferença. E morreu. Parece que caiu, ficou quieto demais. Ah, cara. Caramba, velho, cê tá... Não tem mais nada, vamos fazer. Não tem tudo aí, hein. Mas o espírito... Ficando roubado em 3, 2, 1. Cara, já tinha mais. Obrigado mesmo assim. Tá certo. Tá bom aí. Tá bom isso aqui. 4 de vida. É... Agora, no final do jogo, isso não ajuda muito não, mas... Então, é só pra usar, tá ligado? Não tem nada pra fazer. Vamos lá, reizinho. Ah, 3, 2, 1. Vai na fé. Vamos nessa. Fera. Mais 2 de luta. Mais 5 de dados pro cara. Acho que tem o máximo de dados, ele não pode ter mais que... Não, pode ter. Mais rouba 2. Vamos nessa. Acho que quem tá ganhando de dados sou eu, hein. Tem uma dúvida, irmão, porra. Bota o caquizinho, só que só pela zoeira, tá ligado? Vamos nessa. Quer ver que eu... Não, eu vou perder o meu dia dos dados, quer ver? Nossa. Nossa. Nossa, cara. O rei trombou, cara. O rei trombou, cara. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Queria dar um dano em você, pelo menos, rei. Eu dei na respiração. Oh! Mas eu vou ficar vivo, merda. Hum, bravo. Tentinho, nu. Nossa, quase. Ganhou. Boa. Não, morreu. Não, quem ganhou foi o... Falta. Aí, velho. Não. É. Porque... Cara, se você tivesse dado vida. Mas eu acho que, tipo... Como ele é assassino, eu acho que ele ganha, cara. Não. Ah, não. É ela. É, ela tem. Porque, tipo, o rei morreu, e aí... O cara também morreu. Ah, caramba. Viva os coelhos. Abaixa os lobos. Viva os coelhos. Se você errar, tem as cartas de... De... De defesa ali pro lobo. Mas o que o rei fez ali no final, que eu não entendi direito? Quando você perde dado, tipo, quando o dado não cai no negócio, vai dar dano. Por exemplo, caiu o sol e ele tava na rua. Ah. Assim, o dado que caiu o sol vai pra ele. Ah, entendi. É aquele dado que não vai funcionar, então. Vai pra ele. Por isso que é roubado o cara contra o rei. 13 de prestígio. Caramba. Nossa, eu te... Nossa, eu dei muita sorte com as cartas que eu tirei de roubar ouro e prestígio. Né? Você deu muita sorte mesmo, velho. Você ganhou muito prestígio ao longo do jogo. Se eu tivesse mais um de vida, ficava vivo. Cara, só um. Eu tô ganhando altos anéis aqui. Agora é esperar pela revancha, tá ligado? Agora é só revancha. Deve ser outra oportunidade em breve. Bom, pessoal. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Obrigado a vocês que participaram aí do jogo. Até a próxima pra todo mundo. E quem sabe a gente consegue outro dia arranjar um tempinho pra jogar mais. Beleza? Falou pra vocês, galera. Falou, gente. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.